...de trabalho, e repito mais uma vez, é a melhor vice-prefeita dessa eleição. E Mário, não precisa dizer, também é o melhor candidato a prefeito. E a gente vai dizer a vocês porquê. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado de coração pela presença de vocês aqui hoje. Então, desculpem o calor, mas a gente programou, mais uma vez eu quero dizer, para fazer lá na garagem, onde a gente tinha uma ventilação muito melhor. Mas São Pedro, derramou uma chuvazinha, mas a gente também sabe que é tempo de chuva, que tem que chover, tem que fazer sol, e Deus sabe o que é que faz. E hoje está chovendo, é porque Ele quer, e nós vamos aqui dar continuidade à nossa jornada. Mas, Mário e Alcione, eu convidei esses amigos aqui hoje, até esperava o número, confesso a vocês, esperava estar aqui muitos amigos, mas não esperava um número tão grande. Não esperava um número tão grande. E diga-se de passagem que aqui ainda tem algumas ausentes, que ligaram para mim, e disse, olha, Marília, eu não vou com você comparecer à sua reunião, juntamente com o Mário, mas conte comigo. Eu vou citar aqui o nome da professora Joia Maria, que sempre nos acompanhou nas campanhas eleitorais, sempre nos apoiou. Também quero citar o amigo Pernambuco, um companheiro que já foi candidato a vereador aqui algumas vezes, e que vai nos apoiar, mas que, lamentavelmente, teve uma viagem aí que não estava programada para hoje, mas, de repente, ele teve que cumprir um compromisso e não está aqui. E outros companheiros que ligaram também, são tantos, que a gente não vai citar o nome aqui agora, porque eu sei que Mário tem que falar para vocês, eu também tenho que falar, mas vocês vão conhecer esses companheiros que não estão aqui hoje por motivo superior. Mas o grande objetivo desse encontro aqui nosso é para que eu possa dizer para todos vocês por que sou candidato a vereador mais uma vez. Eu já disse até individualmente há vários companheiros que estão aqui, mas eu quero dizer, nesse momento, assim, de forma coletiva, porque há muitos também que estão aqui e ainda não falem isso. Por que eu sou candidato a vereador nessa eleição? Eu sou candidato por dois motivos especiais. O primeiro dele é que a nossa cidade, nos últimos quatro anos, vem sendo governada pelo pior prefeito que Igarassu já teve nos últimos 20 anos. E eu que milito aqui na política desde muito jovem, me sinto na obrigação, no dever, de lutar junto com vocês, junto com o Mário, com a Azione e com o povo, para a gente mudar isso. A saúde nunca teve tão ruim, nunca teve tanto dinheiro, mas nunca faltou tanto médico nos postos e nos hospitais como hoje. A questão da atração das indústrias, chegou a indústria em praticamente todos os municípios de Pernambuco, principalmente na região metropolitana, onde se concentra a maioria das indústrias. E não tinha chegado nenhum em Igarassu. Precisou, através do movimento do Igarassu, liderado por Mário, com a nossa participação, com a participação também do povo, nós darmos um grito, dizendo a Pernambuco, dizendo ao governador Eduardo Campos, que Igarassu, a cidade-mãe de Pernambuco, não poderia, de forma nenhuma, ficar de fora do desenvolvimento que está ocorrendo no nosso Estado. E agora o governo já anunciou que nós vamos receber mais de 50 empresas que vão trabalhar para a Fiat. Mas, se a gente divide a chegada da indústria em Igarassu, antes do movimento do Igarassu, e depois, depois do governo do Igarassu, não chegou uma. Pelo contrário, tinha uma aqui, a Galvaniza, uma empresa que trabalha aqui para Moçacho, desde a época que era motorvia, quando eu trabalhei lá, foi embora para a Carpina. Muitas pessoas de Igarassu hoje trabalham em Carpina porque a empresa saiu da via. Quer dizer, é um absurdo. E por que não chegou a indústria em Igarassu antes? Porque o prefeito que nós temos nunca, nunca se preocupou em bater na porta do governador do Estado, em receber bem os empresários, que os empresários querem vantagem. Eles querem instalar a indústria dele onde eles tenham os maiores incentivos fiscais, onde ele tenha o maior apoio. Eu digo isso porque participei da negociação para a Amberg ficar em Itapçuma. E quase que a gente perde para a Morena. Eu trabalho como assessor jurídico lá em Itapçuma e tive a oportunidade de acompanhar a negociação da Amberg se instalar em Itapçuma. O prefeito, o Cau, lá naquela ocasião, disse, eles queriam um terreno. A gente andou aí, foi na usina diversas vezes, fazenda mulata, várias áreas, o prefeito visitou tentando convencer os proprietários a vender a Amberg. Depois o povo da Amberg queria um acesso que na época, na época não, ainda hoje, custa 4 milhões de reais. O prefeito disse, eu faço. Prefeito corajoso. No final, a imprensa ficou em Itapçuma e quem vai construir o acesso é o governo do Estado. Mas Igarassu nunca se mostrou, nunca entrou na disputa para trazer indústria para Igarassu. Por isso, que eu digo para vocês que esse é o pior prefeito da história Igarassu, porque ele foi quem mais teve dinheiro e o que menos fez. Na educação, como a professora Alcione falou aqui para vocês, nós temos aí quase 200 professores contratados. Sabe quanto eles ganham? O salário mínimo, praticamente. Quando o piso já é 1.200 e alguma coisa. Ele passou aí 3 anos pagando aos contratados praticamente salário mínimo. Um grande absurdo. E ao estagiário, muito menos. Muito menos. Muito menos. Calçamento. Sou o vereador que mais luto na Câmara Igarassu. Depois a gente vai conversar sobre isso. Não vai ser hoje, que é uma conversa longa. Para que a prefeitura invista em calçamento. Mas a prefeitura só calça a rua praticamente no ano da eleição. Mais uma vez a gente assiste isso. A prefeitura passa o primeiro ano, o segundo, o terceiro, sem calçar as ruas do povo morando na lama. E quando chega na época da eleição, eles jogam pedra em alguns, obviamente, em algumas ruas. Aí faz mal feito. Não faz a drenagem. Não faz a drenagem. A gente anda para trás. Essas ruas aqui foram calçadas, por exemplo, na época de Clóvis da Serra. Ele calçou a rua, fez a drenagem das águas, tanto das águas servidas como das águas fluviais e fez a calçada. Hoje não, veja. Trinta anos depois, eles fazem o calçamento da rua e no primeiro inverno a casa do povo fica tomada por água. É um absurdo. Fazem mal feito. Por isso que eu sou candidato. Para a gente mudar Igarassu para melhor. Esse é o primeiro motivo. O segundo, meus amigos, eu tenho quatro mandatos de vereador. No final do ano vão ser dezesseis anos como vereador. Eu gosto de fazer política. Porque a política é a atividade na nossa sociedade que mais promove a oportunidade da gente fazer o bem comum, da gente ajudar o próximo. E eu me sinto bem quando a gente consegue ajudar as pessoas, quando a gente consegue melhorar a vida das pessoas. mas nesses dezesseis anos como vereador eu não tive a sorte, não tive ainda a felicidade de ser vereador e ter ao meu lado um prefeito, um amigo. por isso que eu sou candidato novamente. Eu tenho aqui vários amigos que votam comigo desde oitenta e oito que querem participar das eleições e depois também querem e é natural. É isso que a gente vai disputar no dia oito de outubro, agora é a campanha a eleição, o dia da eleição é dia sete de outubro. É justamente isso. É o direito de fazer a saúde, é o direito de fazer o turismo crescer na nossa cidade, mas também é o direito, quem vai ter o direito de não ganhar os cargos comissionados que passam de mil na prefeitura? Quem vai ter esse direito é quem ganhar para a prefeita. E lamentavelmente nesses dezesseis anos de vereador eu nunca consegui eleger um prefeito. O povo me elege vereador mas me coloca na oposição. Ninguém ninguém disputa campeonato para ser vice. A gente disputa para ser campeão. Mas como é uma disputa a gente ganha ou perde. E para prefeito nas últimas quatro eleições a gente perdeu. E consequentemente esses amigos que sonham em fazer saúde, que sonham em melhorar a nossa cidade mas também sonham em participar e querem e precisam participar do governo não tiveram essa oportunidade.